Bom dia a todos. E agora, assim, muito mais honrada com a presença do Haroldo aqui ao meu lado. É uma enorme honra e satisfação. Eu estava conversando com o pessoal lá fora. Enfim, a gente não conta muito o tempo, mas tem mais ou menos quase 30 anos a minha relação com a questão da cultura, em especial com a questão do samba. Eu fui, ainda jovem, graduada, convidada pelo Hermínio Belo de Carvalho, eu e uma equipe de jovens, para trabalharmos a biografia da Clementina de Jesus, lá nos anos 80, o que me deu a possibilidade de ter contado com grandes mestres naquele momento e com grandes personalidades do samba, Dona Zica, Dona Nima, Tavão Viva, Carlos Cachaça. Então, nós saímos exatamente para reconstituir a trajetória da Clementina, conversando com muitos dessas personalidades fantásticas. E depois eu fui me afastando, trabalhando, enfim, com rádio, com políticas culturais, mas tenho, pela questão do samba, pela dinâmica, pela área e pelas personalidades, um imenso respeito e carinho. Então, para mim, uma enorme satisfação estar aqui abrindo esse seminário, sobre, pensando o carnaval no século do samba. Queria começar, na verdade, cumprimentando todos, dizendo que são todos muito bem-vindos, eu espero que tenhamos aqui dois dias profícuos de diálogo, enfim, dentro desse ano, que é o ano dos festílios do centenário do samba. Para alguns, samba e carnaval são quase sinônimos, mas não é bem verdade. Na tradição carioca, não há carnaval sem samba, mas não é assim em todos os lugares do país. Temos carnaval sem samba. Assim como o samba não existe só no carnaval, muito pelo contrário, ele faz parte do ser e do etos carioca durante o ano inteiro. O carnaval é um momento, mas o samba está presente no cotidiano, na forma de ser do carioca. E, por isso, é bastante interessante a gente pensar esse imbricamento entre do carnaval, da presença do carnaval no século do samba. Dentro desse contexto, dentro dessas várias faces do carnaval, o carnaval é um grande espetáculo, o carnaval é teatro, ele é música, ele é muito mais, ele é um evento de uma enorme grandiosidade, em especial o carnaval carioca, ao qual estamos nos referindo. Então, é nesse contexto que o presente seminário foi pensado, tentando trazer para a cena os vários atores que estão envolvidos, enfim, com a questão do fazer do carnaval. A relação do carnaval carioca com o poder público, ela é uma relação antiga, a gente não pode esquecer que a oficialização dos desfiles, data lá dos anos 30, enfim, com Getúlio Vargas eu sou historiadora e as minhas referências, as minhas formas de pensar estão sempre assentadas na questão das linhas históricas. E essa relação veio se transformando, e o carnaval veio tendo outros significados para a cidade, e muitos significados, a vida da cidade, a representação, parte significativa da representação do imaginário internacional sobre o Rio de Janeiro, está ligado ao carnaval. Então, o carnaval tem um papel muito importante, mas, assim, tem essa cidade de espetáculo e tem a cidade vivida cotidianamente por nós, que estamos lá nas comunidades, construindo o carnaval, nessa enorme fábrica de sonhos, mas que tem um cotidiano que gira o ano inteiro para o carnaval espetáculo. É no nosso fazer do dia a dia, na cerveja do boteco, e que qualquer latinha vira um instrumento. É algo extremamente enraizado no cotidiano carioca. E aí é fundamental a gente pensar esse fazer, que se sofisticou, que virou uma espécie de fábrica de sonhos, que tem uma linha de produção, que tem uma cadeia produtiva, como o Luz Castro de Preste já trabalhou, enfim, que, na verdade, que gera e que movimenta um volume de emprego e renda fantástico, mas que acaba sendo visto só na ponta, só na hora do espetáculo. E é importante que a gente pense e discuta esses lugares e esse fazer cotidiano. Então, enfim, eu desejo a todo mundo uma ótima jornada. Eu espero que esse seja o primeiro de alguns debates que a gente venha fazer sobre essa temática que é, para nós, carioca, tão cara. E agora eu queria passar a palavra para o Haroldo, nosso queridíssimo, e agradecer muito a sua presença. Bom dia a todos, muito obrigado. Não é exagero dizer que é uma alegria estar aqui hoje, especialmente porque eu não vim para participar da mesa, mas vim para aplaudir a mesa. Então, eu estou muito à vontade, que eu não reconheço a obrigação, e sim por puro prazer de conversar, de saber o que as pessoas pensam, porque discutir carnaval e samba parecem coisas que não têm a menor importância, a não ser em alguns momentos, mas eles estão entrosados de tal maneira na vida da gente carioca, ou não, que faz parte desse desenho do que eu gosto muito de chamar de perfil carioca. Eu acho que o perfil do carioca, ele se forma de vários traços, alguns já foram até perdidos, mas dois permanecem, e columnas permanecem fazendo a base desse perfil, que são exatamente o samba e o carnaval. O samba faz 100 anos, 100 anos que o Doga, o nosso saudoso e querido Doga, e o Eduardo de Almeida, que era um jornalista que escrevia na Gazeta de Notícias, e ele tinha, naquela época era usual, ele tinha o pseudônimo de peru dos pés frios. Não me pergunte por quê, porque eu não sei qual é a alusão, o que é que ocasionou as pessoas, deixar o palhaço, porque ele adotou esse pseudônimo depois. Mas, de qualquer jeito, o importante é que o Doga teve o que o pessoal de hoje chama de insight, teve o insight, e levou a partitura, para ser registrada na Biblioteca Nacional, de um samba, que era dele e do Mauro, e, pela primeira vez, numa parte musical, do registro de uma melodia, foi a denominação de um gênero que não fazia parte. Tinha bazurca, tinha machixe, tinha scotis, tinha um som de coisa, mas não tinha samba. Então, pela primeira vez, grafou-se a palavra samba de uma parte musical da composição dos nossos queridos Doga Ernesto dos Santos, pai da Lígia Santos, que é uma figura emblemática da vida carioca, pela sua indicação, samba, pela sua estirpe, é alguém que não nega, ao contrário, a Duba, a estirpe, com a sua presença, o seu talento. Então, não se pode deixar de falar dessa descendente do Doga, que é Lígia Santos, e do Mauro. Então, o que acontece é que esta música foi registrada em novembro de 1917, ou, melhor dizendo, de 1916, e foi gravada para o carnaval de 1917. pelo baiano da Casa Edson. A Casa Edson foi a pioneira da gravação em discos. Acho que ele era austríaco, Fred Figner, que veio da Europa trazendo os primeiros instrumentos, as primeiras máquinas, para a gravação e distribuição, a cópia do que era gravado. E o fato pitoresco é que sempre o baiano abria o disco e dizia assim, baiano, Casa Edson do Rio de Janeiro, e apresentava a música. e isso é uma marca da Casa Edson e do próprio baiano e, claro, que pelo telefone não escapou. Mas, no ano seguinte, ele já foi cantado, distribuído para o público, pelos veículos da época, que eram os jornais, e o jornal de Bom Diaz, já, simplesmente, pelo telefone. e foi um sucesso incrível no Carnaval de 1917. Há uma paródia que corre paralela à letra original, que era o chefe de polícia pelo telefone e mandou me chamar, e o pessoal já cantava depois o chefe da folia pelo telefone e mandou me avisar. O fato é que cunhou-se com essa música o capítulo número um da história, da nova história, diria, do Carnaval Carioca. Pois, ao contrário do que corre, do que muitas vezes acham e pensam, o Carnaval, o início do Carnaval não é uma festa brasileira. Nós temos milhões de festas, mas o Carnaval não é uma festa brasileira. Mas também não chegou para o Brasil através da comitiva do João VI, da Família Real em 1808. Há um grande engano porque antes disso já havia muita manifestação de Carnaval. O Carnaval, os primórdios do Carnaval, dos primórdios do Carnaval, o intrudo era a forma mais evidente e mais contundente. Contundente no sentido que agredia fisicamente as pessoas, era uma festa bem brutal. mas foi uma festa perseguida pela polícia que não deixava que os núcleos fizessem. Mas o curioso, acho eu, disso, é que não foi do Rio de Janeiro ou não foi pelo Rio de Janeiro que o intrudo entrou. O intrudo ele foi levado por 40 casais açorianos para a cidade que chamou-se Porto dos Casais do Rio Grande do Sul. Esses 40 casais tiveram a subvenção para desenvolver aquela área e claro que eles trouxeram com ele a cultura deles e entre isso estava o intrudo. A festa pegou e o Porto dos Casais por coincidência ou não passou a se chamar Porto Alegre. Devia ter suas razões. E aí está Porto Alegre até hoje e tem que se dizer e tem que se constar que o carnaval tal como o Rio de Janeiro conheceu ele veio através dos açorianos que foram para o Porto dos Casais. Houve grandes manifestações porque o intrudo era uma festa inacreditável. Em Lisboa até alguns anos ainda havia não sei se ainda tem mas pelo menos no momento que eu estive lá ainda tinha o intrudo que o intrudo era uma coisa de jogar a coisa das pessoas jogar água jogar outros líquidos líquidos até conservados especialmente para este fim e não tinha contemplação. Agora o que era também notável é que os negros não participavam dessa festa. Eles eram muito de obra na festa. Era eles que recolhiam os detritos das pessoas para juntar para jogar em outra. Era eles que recolhiam reservavam e guardavam litros e litros d'água para jogar nas pessoas. E o mais mais notável dessa história é que apesar de haver o que se chamava posturas municipais que eram decretos feitos pela municipalidade para coibir a difusão e a execução do entrudo apesar disso o entrudo resistiu muito. E o mais curioso disso que eu queria dizer é que no Rio Grande do Sul também houve uma manifestação da municipalidade contra a apresentação contra o uso do entrudo como festa. E disso os dois se comparar os dois textos o texto de Porto Alegre e o texto do Rio de Janeiro os textos são rigorosamente iguais. E naquele tempo não tinha nem internet nem dinheiro oficial. Eu não sei como é que eles conseguiram mas literalmente igual. Bom no Rio de Janeiro o entrudo teve esse caráter brutal e teve vítimas teve uma sobrinha de Lompenso II que pegou o que se era na época uma constipação que era uma grise fortíssima por causa de jogar água e tal. O Regen de Montigny que foi o arquiteto da Casa França que hoje é a Casa França e Brasil ele morreu simplesmente morreu de uma coisa chamada pleurisia que foi a causa dos por causa do intrudo quer dizer o intrudo fez vítimas fatais. Consta que quando quando passou por aqui o Pedro Eduardo Badê que ele era ele era banheiro estava a bordo de uma fragata que agorou no Rio em pleno carnaval o Badê ficou entusiasmado com aquilo que estava vendo que não era usual. O que havia na Europa e isso veio quando o Pedro II eram os bailes ele é térreos tinha um teatro chamado São José que demorou viveu até em pouco tempo onde eram os grandes bailes e uma cantora italiana Clara Del Mastro era uma cantora lírica foi ela ela fazia uma temporada aqui tinha evidentemente tinha um patrocinador para ela e para o espetáculo então ela fez o o baile ela inventou o baile de máscara balão de máscara como se chama ali e esse baile era na Europa as pessoas com aquelas roupas enormes máscaras isso ele vem em vários filmes até hoje mas aquele era o carnaval que foi trazido para o Rio de Janeiro pela Clara Del Mastro e provavelmente foi desse baile quando o baile foi organizado é claro que precisava de uma orquestra eu toque o baile como o que? e havia em alguma orquestra que havia organizada que havia no Rio de Janeiro era a banda do Corpo de Bombeiros que foi criada por um músico negro chamado Alacleto de Bendeiros essa banda foi era um grande sucesso na época e ela foi contratada para fazer o baile e o anúncio que saía dos veículos de comunicação dizia grande baile de máscara até não foi teatro São José não foi Hotel Europa que faz parte do carnaval mas já mais tarde e com outras histórias mas essa foi no Hotel Europa que é onde morava a própria Clara Neobastro e no Salão de Festa organizou-se o baile e o anúncio dizia grande orquestra do mestre o atleto de Bendeiros e quatrocentas mulatas deve ter mulata solta por aí até hoje porque era muita mulata uma festa só mas esse era o anúncio o anúncio que trouxe todo mundo para ver a orquestra e as pré-sagentérias porque aquela do meu lado era o pré-sagentérias mas fizeram grande sucesso a Evidência e e aí é outro capítulo importante da história do canal Bocanhoca que começa a viver a partir do baile da Clara Neobastro o samba está fora dessa nem passava perto os negros não faziam parte da festa como eu disse eram os o que podemos chamar a mão de obra porque tudo era feito com ela e havia um aspecto muito interessante Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos são dois samas dois santos atufalho é o próprio atufalho mas então São Benedito e Nossa Senhora do Rosário juntamente com São Eslabão que é um santo pouco conhecido mas tem uma igreja aqui no Saara tem uma igreja é igreja disso muito bem então as festas dedicadas a São Benedito e a Nossa Senhora eram feitas de várias maneiras inclusive com uma grande profissão que corria pelas ruas centrais do Rio de Janeiro essas processões traziam os andores mais ornamentados que se pode imaginar e levavam o grande público católico ou não mas havia um detalhe muito curioso quem abria essa profissão eram as negras que se vestiam de branco tal qual as moedas tradicionais e que levavam na cabeça uns vasos com água de cheiro esse vaso com água de cheiro era jogado aspergida se prefere aspergida sobre o público assim como assim como água benta quer dizer havia uma certa uma certa despreta acho que ganhou água de cheiro vai então essas senhoras que vinham impecável e lindamente de branco com seus belos toços com as suas talhas levando água daí veio o nome Taeiras que virou uma dança depois Taeira porque era Taia Taeira então elas viam e a frente e como elas viam muito a frente isso olha eu não vi eu não estava aí eu estou contando o que eu me disseram por aí o arquibador de Mascendo na memória do sargento de milícia ele escreve o trecho ele fala disso que elas viam e e enquanto a posição estava cantando oração santo que é algo que todo mundo conhece elas na frente cantavam uma espécie de chula que dizia São Benedito é santo de preto bebe cachaça e bate no peito e não atravessava porque os caras de treino estavam ouvindo isso elas levavam à frente da festa essa a homenagem pessoal que elas faziam a São Benedito que depois virou essa quadrinha foi muito popular durante muito tempo São Benedito é santo de preto bebe cachaça e ronca no peito mas o que eu quero eu estou falando muito se tiver a minha vida não que eu tenha esse esse defeito eu custo mas depois eu engredo fica difícil eu parar então por favor não se acanhe não se acanhe se eu estou falando muito me fale obrigado mas então o que eu registro nessa nessa pequena história que não é invenção é verdadeira está aí o livro do arquivo essas praeiras tais como elas são como elas eram é o que hoje são as baianas as nossas baianas de qualquer escola porque qualquer baiana qualquer baiana de qualquer escola é altamente emocionante não dá para ficar indiferente a beleza a entrega eu pessoalmente eu fico absolutamente eu sempre digo assim as baianas são o ventre da escola porque daí elas saem os intimistas os mestres de sala as portas-bandeiras todo mundo sai do ventre das baianas toda mãe de alguém ali então é muito importante isso que seja um barco muito importante assim como eu falei do Samba pelo telefone que depois criou mas eu queria dar um salto falando do Samba e Rindo por exemplo ao meu ver o Samba e Rindo é uma fatalidade histórica ele nasceu no bojo dos navios negreiros porque se a gente pegar com a distância que o tempo impõe Samba e Rindo que falam sobre o período da escravidão o Sublime Pergamio por exemplo para quem se lembra de eu falar é um Samba tão forte quanto a Leáulia com a diferença que ele é muito mais sustentável quanto a Leáulia não foi tão sustentável o Samba o Sublime Pergamio é uma alusão claro é um Samba que é uma tese é uma tese que pode ser defendida é defendida por toda a população quando canta então o Samba e Rindo apesar de hoje haver muitas restrições não era como era antigamente nos anos 50 era muito melhor nos anos a gente tem que pensar o seguinte o carnaval para a grande maioria das pessoas de qualquer idade porque aí eu tinha passado isso aí qualquer idade é o carnaval é um registro do tempo eu ainda vi carnaval do Rio de Janeiro que ele pegava um bonde do Lago do Machado e via fazendo zoada até chegar na Cinelândia e lá ia a pé não ia até o tabuleiro da maiana do Lago do Carioca que era uma espécie de beca do Samba os samistas todos tinham os samistas que vinham de Madureira de Irajá de Botafogo a beca era o travo dentro da maiana tinha coisa de samba samba duro como se chamava samba de pernada samba com navalha havia ali e havia também pessoas que não tinha nem navalha mas tinha perna então dançava ali naquele naquele antro de samba que durou muito e muito tempo então essa essa lamúria se permite dizer de que o samba não era como antigamente ela não tem muito sentido porque o samba daqui a 50 anos vão dizer que esse samba de hoje o de lá esse era bom o de lá é que não está bom é que não está mais tão bom mas é isso o samba eu acho que o samba é um registro é um registro do tempo é um registro do tempo e e durante e até hoje e antes também isso é uma coisa que não apareceu o samba o samba enredo ele é para um país como o nosso que lê pouco ou quase não lê o samba é a grande o samba enredo é a grande fonte de conhecimento eu insisto sempre dizer que quando o salgueiro fez em 58 o enredo sobre aleijadio ninguém sabia que era aleijadio o Pamplona foi para Ouro Preto copiou os doze apóstolos quando foram pretos na cidade que tem os apóstolos os doze apóstolos com o Algonha de campo com o Algonha fez réplicas dos dos apóstolos e os apóstolos desfilaram pela vida do Rio Branco desfilaram os seus carros mas ninguém sabia até então aleijadio aí depois foi o Saber Antônio Lisboa foi o Grato que não tinha mão porque tinha lepra e que fez as coisas fez o barroco brasileiro até hoje você vai do Louvre você vai do Metropolitano você vai em qualquer museu do mundo se falar em barroco tem que falar em barroco brasileiro que foi uma coisa espontânea não foi importada não foi copiada não só o Algonha de Antônio como a escola que ele formou criou criou uma 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 estética religiosa inteiramente diferente da colonial é muito diferente é os portugueses adoravam o samba o Santos adoravam o samba também depois eles passaram os santos que a conformidade física do samba tem nada a ver com o Aleijadio o Aleijadio ficou lá então o samba através do sangueiro proporcionou ao Brasil e algum conhecimento do artista ímpar chamado Antônio Lisboa o nosso adesivismo como se não bastasse dois anos depois o mesmo poplona é e suflado pelo Nelson de Andrade que era uma espécie de mentor do sangueiro resolveram criar o enredo chamado quilombo dos palmares foi 60 quilombo dos palmares muito bem todo mundo aprendeu sobre o quilombo dos palmares quem foi à escola aprendeu só que quilombo dos palmares um livro de história é uma página fala assim quilombo dos palmares durante o sol do Coritão na Serra da Barriga e acabou não conta a verdadeira história a verdadeira o verdadeiro holocausto eu chamo isso holocausto e foi feito com os negros a partir da fuga deles ao quilombo dos palmares e a decimação do quilombo dos palmares e um livro chamado zumbi foi quem levantou aquela espada figurativamente falando e levou todo mundo com ele até até ele se jogar na Serra da Barriga zumbi ninguém sabia também a não ser por essa folha e de repente o zumbi virou um herói nacional como consequência disso tudo e hoje faz parte do panteão nacional é bonito isso e o samba foi quem fez isso tinha Duque de Caxias tinha Tabanaré tinha não sei o que lá não era não tinha gente mas não tinha o zumbi então o zumbi completou esse quadro completou esse painel de heróis nacionais porque o zumbi a guerra não era deles contra brancos era liberdade contra opressores era muito diferente então tinha um escopo muito maior um âmbito muito maior e essa importância você não pode deixar de dar então isso só para dizer é dessa presença do samba e rindo contando a história do Brasil e depois a história não oficial do Brasil que antigamente era Tabanaré Caxias Bacílio Dias que era mesmo sei lá sei lá as histórias de Pernambuco as guerras de Pernambuco a invasão francesa esse era um ponto a gente chamava de pontos quando ia para a escola para fazer exame horário qual são pontos ih rapaz revolução francesa essa eu não estudei isso acontecia isso acontecia bom mas então esses pontos que viraram enredo eles constituem a história oficial do Brasil a partir de uma história não oficial eu sempre que posso nos papos assim a gente conversa muito sobre essas coisas todas eu dou esse como exemplo o zumbi o zumbi o arexadinho Chica da Silva tinha um personagem da história do Brasil e ninguém sabia a pessoa Zezé Mota se travesti ilindamente de Chica da Silva e virou a eterna Chica da Silva e a história de Chica da Silva é um negócio muito muito sério quer dizer ela era uma mulher determinada uma mulher que lutou pela liberdade que queimou dogmas o negro não estava em São João Léo Reis o negro não estava na igreja ela entrou só entrou quando depois ela fez uma confraria só de negras que saíam das posições e iam às festas então é uma pessoa é uma figura que merece ela já teve um filme já teve um filme teve duas músicas o Jorge Meia inclusive todo mundo conhece mas ela precisa ainda mais já teve duas novelas mas é muito mais profundo do ponto de vista antropológico do ponto de vista etnológico a figura de Chica da Silva não é uma caricatura de alguém uma escrava que era boa amante que os caras ficavam loucos que o ouvidor ficou perdeu o ouvido até porque depois não ouvia mais nada só ouviu o que ela dizia então essa mulher tem uma força que é desgotável eu acho que ainda está para se contar a história da Chica da Silva mas fora isso e para a notificação do songueiro para Raquel Vanessa dizer que eu sou fã do songueiro então para pulando outra escola tem um enredo feito pelo pela mesma flor de um episódio que é um dos mais ricos de sangrentos da história do Brasil esse ninguém sabe mesmo porque eu acho que nem nos livros da história de história tem porque eu não me lembro de ter aprendido isso ou eu faltei aula nesse dia ou eu não tem mesmo que são as três missões jesuíticas que foram criadas no sul do Brasil os jesuítas formaram uma república juntamente com os rios de Tupinavais era uma república de caráter socialista onde o escambo é que era o procedimento natural eles alfabetizaram criaram divisões de terra uma reforma agrária era uma reforma agrária doando as pessoas ou pedras de terra para cultivar e esses essas três missões alguém já só para uma perguntinha alguém já tinha ouvido falar das três missões jesuíticas um dois três dois hein é é a história do Brasil está assim a história do Brasil está cheia de ruína então não sei não sei não sei por isso mas então é uma história fascinante eu acho é uma história fascinante e que nos anos 70 ninguém tinha estudado não nós na escola nos anos 80 a gente estudava nos anos 70 a gente não estudava não é? é é bom saber você acha que você não estudou eu também não estudei descobri depois é mas mas eu me lembro que alguém tinha me falado dessa história das três e duas das missões antes primeiro teve um filme do pai de palma que é isso é isso é um trecho é uma parte e depois veio o Joãozinho 30 que foi o carnavalês não é naquele ano e criou as treze missões jesuíticas que foi um excelente enredo do ponto de vista de execução mas foi também um excelente enredo do ponto de vista de criação porque jogou para o mundo a história dos jesuíticos e foram massacrados pelo Vaticano o Vaticano mandou uma legião não sei qual foi o Papa exatamente mas mandou uma legião de mercenários para acabar com a República jesuíta que os jesuíta estavam fazendo lá do Sul então como vocês veem dentro do meu ponto de vista o Samir Reino ele transcende ao carnaval ele transcende aos 80 minutos do desfile de cada escola ele transcende ao disco gravado ele transcende porque ele é o traço do nosso caráter é um auxiliador de história é um contador de história então se você critica porque hoje ocorre mais ocorre menos mas tem que levar em conta que a vida hoje corre mais do que antes né então assim pegava o bode e vinha para a cidade pulando o bode hoje não tem bode a cidade tem mais não sabe como vai chegar até difíceis lugares e aí e você não tem mais polos de carnaval porque os polos de carnaval são as escolas de samba feliz mesmo então o que acontece a presença do samba que a partir do pelo telefone tem essa importância carnavalesca porque antes do carnaval os bares os blocos saiam com músicas estrangeiras adaptadas versões tinham a música eu achei um ritmo caribenho chamado carabu e veio uma música chamada eu sei que lá vinha carabu e aí era inglês né mas fizeram a versão e carabu virou carabobo e saiu do carnaval eram as suas músicas eram músicas acidentais né depois disso a partir de 17 a partir de 20 especialmente então o carnaval começou a ter a sua própria música eram as marchas que nasciam eram os samba de carnaval que nasciam e mais tarde tem escola de samba para cumprir o seu papel de informação de difusão e de criação então eu já falei muito e acho que é o seguinte o seminário como esse é fundamental para que a gente possa conversar ver discutir coisas aprender coisas as pessoas todas têm suas experiências e constatar sobretudo essa importância da chamada cultura carioca e por extensão cultura brasileira o que é que realmente representa para a nossa maneira de ser para a nossa visão de mundo o que é o carnaval e que é o samba que trata disso muito bem e aí sem querer fazer xenofobia mas a partir do momento em que os negros entraram no carnaval o carnaval mudou de cara mudou de cara mudou de ritmo mudou de intenção mudou de tudo foi um salto à frente de quem fazia de quem era bom de obra naquele bom sentido e de quem é o criador a mão dele estava no carnaval porque quando você vai no barracão quando você vê uma costureira uma mordadeira um carpinteiro uma extensão seja o que for um comprador ali tem mão negra sem dúvida então essa mão negra que junta com as outras mãos todas e faz do samba e do carnaval essa maravilha que eles são obrigado bom acho que começamos muito bem a Aruga na verdade nos traz esse cruzamento de transições herdadas de elites brancas com a potência da cultura africana num processo de resistência e de constante reinvenção eu gostei muito e vou usar vou me apropriar da expressão que ele cunhou que é o carnaval como registro do tempo a gente sempre fala do saudoso do antigo então saiba que eu vou me aproveitar da sua da sua expressão e vou usá-la de vez em quando está em boas mãos obrigada nós vamos fazer na verdade uma inversão nós tivemos um contratempo para a primeira mesa então uma das pessoas que integrava a primeira mesa vai estar na mesa do começo da tarde a gente vai fazer uma inversão ao invés de começar a 2h30 a gente retoma as 2h porque eu acho que tem um tempo para o almoço incorporando na verdade um dos palestrantes da primeira mesa e aí seguindo o debate Aruldo muitíssimo obrigada foi uma enorme satisfação na verdade uma enorme honra ter você aqui abrindo o seminário obrigado Valtinho vai ali aproveitar gostaria de fazer corrigir uma tremenda falha minha que é agradecer muito 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 a Raquel que é servidora da casa que é uma companheira antiga e que foi assim fundamental para o acontecimento desse evento indicando nomes ajudando no texto enfim a Raquel não quis entrar na coordenação mas ela é uma das coordenadoras aqui do evento a gente agradece muito e além de tudo é uma uma Rui Barbosiana de sempre né e eu gostaria de dizer o nome de várias pessoas vários amigos que estão aqui mas assim ter organizado esse evento só a presença de duas pessoas aqui eu vou é é me deixa assim muito emocionado que é a do mestre Manuel Dionísio e do Arudo Costa eu acho que qualquer pessoa que está organizando um evento que tenha esses dois baluartes essas duas expressões da cultura negra do samba da cultura carioca já pode se dar por vencido né é um grande prazer obrigado até duas horas não fujam não saiam todos voltem uma voz na varanda do pássaco meu Deus meu Deus da extinta escravidão mais uma voz uma voz na varanda do pássaco meu Deus meu Deus da extinta escravidão mas quando quando o navio negreiro transportava negros africanos para o então brasileiro iludido